Olha, estamos indo em direção à cidade de Pilhões, na Paraíba. Olha a quantidade de bananeira, rapaz. É aqui, na verdade, é uma mata aqui, é uma serra de quantidade de bananeira. Só lembrando que Pilhões é o município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na região geográfica intermediária de João Pessoa, região geográfica imediata de Guarabira. Fica bem pertinho aí da cidade de Guarabira. E a gente chama atenção nessas imagens, é a quantidade de pés de banana. Olha só, parece aí a Colômbia, né? Tanta banana. Na verdade, é um lugar maravilhoso, lugar lindo. Inclusive, à noite tem aquele frio diferenciado. Cidade de Pilhões, Bananeiras e Guarabira, no estado da Paraíba.